A tecnologia está desde cedo na vida desses estudantes e os 11 projetos desenvolvidos por alunos desta escola na zona leste de Manaus prova o interesse deles pela área. A Lorena e sua equipe desenvolveram um regador automático que molha as plantas de 5 em 5 segundos. Caso a temperatura indique terra úmida, o protótipo não rega. Nosso objetivo foi que o comando de A e B consiga ele próprio se regar. Então com isso nosso objetivo também é de levar para jardins botânicos onde tem várias plantas que podem morrer. Então com o comando deles lá, eles podem propriamente se regar e não fazer as plantas morrerem. Já o Josué criou uma tornozeleira eletrônica para quem pratica exercícios físicos, como corrida e caminhada. O aparelho marca o número de passadas. Botar na minha perna, até lá eu vou bater uma meta e acerta lá, aí chega uma meta, 200 e pouco passa. Aí não, vou transformar isso numa meta, vou anotar e no outro dia vou separar um dia para mim, caminando para mim, batendo metas e metas e metas. Quando a pessoa não dá nem conta, ela perde peso. E a equipe da Maria Eduarda criou o projeto Casa de Eventos, que pode facilitar o projeto de um DJ através de sensores. Se passarmos a mão no sensor ultrassônico, as LEDs vão começar a piscar. E se apertarmos o botão A na placa microcontroladora do microbit, vai aparecer as iniciativas da nossa equipe, que é de travels. São trabalhos incríveis, idealizados por meio de um recurso tecnológico, o microbit. Uma placa criada para incentivar o interesse a estudantes por programação, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O trabalho com o microbit é um trabalho sensacional e que veio para coroar mais ainda o nosso projeto. Porque nós já trabalhávamos outras tecnologias, mas o microbit conseguiu abarcar um número maior ainda de estudantes. E eles ficaram maravilhados com essa nova tecnologia. A CEMED proporciona um leque de opções, uma gama de opções que eles vão desenvolvendo no ensino médio e depois na faculdade, se Deus quiser, vão se formar futuros engenheiros, arquitetos, programadores. A ideia de levar esse tipo de tecnologia aos alunos desta escola e inspirar a criatividade dos jovens surgiu deste grupo de universitários. A gente chegou com o vice-diretor da Positivo, o seu Álvaro, e a gente perguntou se a gente poderia participar. E ele autorizou, ele fez uma doação de 20 placas para a gente fazer o projeto piloto. Foi um espaço que nos cederam aqui. Chegamos na escola, as crianças algumas não tinham conhecimento de programação, aí veio a parte, né, todo o pensamento computacional, ensinamos a programação para eles, preparamos eles, né, para que eles chegassem a ponto de poder produzir suas próprias experiências. As crianças foram desafiadas a criar um protótipo que solucionasse o problema de acordo com a realidade deles. A educação 4.0, ela tem como principal cerne, né, trabalhos com material de baixo custo, trabalhos em pares, vocês podem até perceber que os materiais que eles usaram foram materiais de baixo custo, foi garrafa PET, foi papelão, né, e esse é o incentivo, é não fazer da tecnologia algo gigante, mas é diminuir para que eles possam ter acesso a essa tecnologia. E aí